10 coisas que você precisa saber para a sua prova de concurso sobre febre amarela. Olá pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal dedicado ao estudo para concursos públicos. Hoje, vamos abordar um tema de extrema importância na área da saúde, a febre amarela. Se você está se preparando para uma prova de concurso e quer garantir uma boa pontuação nesse assunto, você veio ao lugar certo. Neste vídeo, apresentaremos 10 coisas essenciais que você precisa saber sobre a febre amarela. Vamos começar? Item 1. O que é a febre amarela? A febre amarela é uma doença viral causada pelo vírus da febre amarela, transmitido por mosquitos infectados. Ela recebe esse nome devido aos sintomas que podem incluir febre, icterícia, escoloração amarelada da pele e olhos, dores musculares e nas articulações, náuseas e vômitos. Existem dois tipos de febre amarela, a urbana e a silvestre. A febre amarela urbana é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo vetor da dengue, enquanto a febre amarela silvestre é transmitida por mosquitos dos gêneros Aemagogos e Sabetes, presentes em áreas de mata. Item 2. Áreas de risco e vacinação. A febre amarela é endêmica em algumas regiões da América do Sul e da África. No Brasil, existem áreas de risco, principalmente na região amazônica e em alguns estados das regiões norte, centro-oeste e sudeste. A vacinação é a medida mais eficaz para a prevenção da doença. A vacina contra a febre amarela é segura e altamente eficaz, conferindo imunidade duradoura após a administração de uma única dose. É importante ressaltar que a vacinação é recomendada não apenas para quem vive ou viaja para áreas de risco, mas também para todas as pessoas que vivem em áreas de recomendação da vacina. Item 3. Transmissão e prevenção. A febre amarela é transmitida pela picada de mosquitos infectados. Os mosquitos adquirem o vírus ao se alimentarem do sangue de primatas infectados, e em seguida, podem transmití-lo aos seres humanos. Para evitar a transmissão da doença, é fundamental adotar medidas de prevenção, como o uso de repelentes, especialmente durante o dia quando o mosquito Aedes aegypti está mais ativo, e o uso de telas de proteção em janelas e portas. Além disso, é importante eliminar possíveis criadouros do mosquito, como recipientes com água parada. Item 4. Sintomas e diagnóstico. Os sintomas iniciais da febre amarela podem ser semelhantes aos de outras doenças febris, o que dificulta o diagnóstico precoce. Os sinais e sintomas podem incluir febre, dor de cabeça, calafrios, dores nas costas e no corpo, náuseas, vômitos e fadiga. Em casos mais graves, podem ocorrer icterícia, insuficiência hepática, renal e respiratória, e até mesmo a morte. O diagnóstico da febre amarela é confirmado por meio de exames laboratoriais específicos, como o PCR e a sorologia. Item 5. Tratamento e cuidados. Não existe um tratamento específico para a febre amarela. O tratamento é baseado nos sintomas apresentados pelo paciente, com o objetivo de aliviar o desconforto e prevenir complicações. Em casos graves, o paciente deve ser internado em uma unidade de terapia intensiva para receber cuidados médicos adequados. É importante ressaltar que a prevenção, por meio da vacinação, é a melhor forma de evitar a doença. Item 6. Complicações da febre amarela. A febre amarela pode evoluir para formas graves da doença, conhecidas como febre amarela grave ou fulminante. Ele nessas situações, ocorre uma deterioração rápida do quadro clínico, com comprometimento de múltiplos órgãos, levando a complicações graves, como insuficiência hepática, renal e cardíaca. A taxa de letalidade da febre amarela grave é alta, chegando até 50% dos casos. Por isso, a prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para evitar complicações. Item 7. Calendário de vacinação. No Brasil, a vacinação contra a febre amarela faz parte do Calendário Nacional de Imunização. A recomendação é que todas as pessoas a partir de 9 meses de idade, que vivem em áreas de risco ou que vão viajar para essas regiões, recebam a vacina. A vacinação deve ser feita pelo menos 10 dias antes da viagem. Além disso, é importante lembrar que a vacina contra a febre amarela é contraindicada para gestantes, lactantes de crianças com até 6 meses e pessoas com imunodeficiência grave. Item 8. Medidas de controle da doença. Além da vacinação, existem outras medidas de controle da febre amarela que são adotadas pelas autoridades de saúde. Uma delas é o monitoramento e controle do vetor, ou seja, a vigilância e o combate aos mosquitos transmissores da doença. Outra medida importante é a notificação de casos suspeitos, que permite o rápido diagnóstico e a adoção de medidas de prevenção e controle em áreas afetadas. Essas ações são fundamentais para evitar a propagação da doença e reduzir o impacto da febre amarela na população. Item 9. Importância da educação e conscientização. A educação e a conscientização da população são aspectos fundamentais no combate à febre amarela. É importante que as pessoas conheçam os sintomas da doença, saibam como se proteger contra os mosquitos transmissores e compreendam a importância da vacinação. Além disso, é fundamental desmistificar informações falsas e disseminar conhecimentos científicos sobre a doença. Ações de educação em saúde e campanhas de conscientização são essenciais para garantir a prevenção e o controle da febre amarela. Item 10. Ações de prevenção em casos de surtos. Em casos de surtos de febre amarela, é necessário adotar medidas adicionais de prevenção. Isso inclui a intensificação da vacinação nas áreas afetadas, o reforço das ações de controle do vetor, como a eliminação de criadouros de mosquitos, e a ampliação da vigilância epidemiológica, com a notificação e investigação de casos suspeitos. Essas ações visam conter a propagação da doença e reduzir o impacto do surto na população. A febre amarela é uma doença grave, mas que pode ser prevenida. Neste vídeo, abordamos 10 coisas essenciais que você precisa saber para a sua prova. Não deixe de comentar nosso vídeo. Sua opinião é muito importante. Até a próxima!